Nectarina é moda esporte em meia malha e moletom com preço muito legal pra você, não é Rose? Exatamente. E a gente começa mostrando camiseta de manga longa em meia malha, essa com estampa, hein? Com estampa, quanto tá saindo? 25 mil cruzeiros. 25 mil cruzeiros, uma camiseta super legal em todas essas cores aqui na Nectarina. Olha a branca que bonitona, hein? E tem manga curta também. Sidney, vamos mostrar essa de manga curta? Só que eu não vou dar o preço não, essa daqui você vem conferir aqui na Nectarina. Olha que muito bonita essa camiseta de manga curta, também tem o Nectarino escrito aqui atrás em todas essas cores. A gente passa agora pra moletom, cardigan e moletom. Um roxo, a gente começa mostrando roxo já logo de cara, com um monte de botãozinho na frente, dois bolsinhos e esse é felpado. Tá saindo quanto, Rose? 65 mil cruzeiros. 65 mil e tem em todas essas cores também aqui pra você na Nectarina. Blusão e moletom. Blusão e moletom tem também pra você coordenar com a calça. O blusão felpado, quanto tá saindo, Rose? 55 mil cruzeiros. Bem quentinho, hein? Super quentinho, é felpado mesmo. 55 mil aqui na Nectarina. Calça em moletom. Calça com elástico na cintura e com elástico aqui, ó, na perna. Você paga quanto? 55 mil cruzeiros. Também 55 mil. Você forma o seu conjunto, fica muito legal. Olha o bolsinho lá. Sidney, mostra aqui. E agora a gente passa pra fusô. Calça fusô em cóton. Essas são em cóton? Exatamente. Quanto tá saindo? 65 mil cruzeiros. Você que gosta de usar uma fusô pra ficar muito confortável, 65 mil cruzeiros aqui na Nectarina. E essa promoção vai até o próximo sábado. Abre amanhã das nove e meia até as dezoito horas. E fica na rua João Cachoeira, 356 no Itaim. O telefone é o 820-6417. Tem mais um endereço aparecendo no seu vídeo. Nectarina? Ela tá te esperando aqui amanhã, tá? Ela tá te esperando. Vem correndo pra cá. Tchau.